Boa tarde, tudo bem? Tudo. Deixa eu só apertar aqui. A senhora tá esperando esse elevador aqui? Acho que não, acho que o seu é aquele ali, ó. Aqui, tem um de serviço ali, o seu é aquele outro. Acho que a senhora confundiu. Não, não, eu sei muito bem qual é esse elevador, mas é ele mesmo que eu estou esperando. Ah, esse mesmo que a senhora tá esperando? Eu acho que não. Você provavelmente deve trabalhar em alguns apartamentos aqui, né? Então, não sei se foi de passado, é que você tem que usar esse elevador aqui. Vem cá pra eu te mostrar. Não, não, mas eu não quero ver o elevador que o senhor tem pra eu me mostrar. Eu vou ficar esperando esse mesmo. Ah, entendi. É porque assim, senhora, não é certo eu pegar o mesmo elevador que você. Assim, não é por mim, sabe? É porque o pessoal desse prédio aqui, eles são muito enjoados, sabe? Tipo assim, você geralmente não pega o mesmo elevador social que a gente. Você geralmente tem que pegar o mesmo serviço. Eu acho que é uma regra até do condomínio, sabe? Não, se fosse por mim, não tem problema nenhum. Por mim, você poderia pegar o mesmo elevador que eu. Mas, pelas pessoas aqui, eu acho que não é o certo. Porque senão depois alguém vai acabar te humilhando, sabe? E eu não quero que a senhora seja humilhada. É esse aqui, eu mostro pra senhora. Não, não, moço. Eu vou esperar aqui mesmo, obrigada. Eu acho que a senhora não entendeu. É que a senhora realmente não pode esse elevador. Mas vem aqui comigo que eu vou te mostrar o de aula de serviço. O de serviço fica aqui, ó. É, aqui que é o de serviço. Esse aqui que é o de serviço, ó. Esse aqui que é o que a senhora pode usar. Aqui ele vai abrir e a senhora vai vir, tá bom? Ó. Esse é o da senhora. Pode entrar ali. É esse que você pode usar, entendeu? Porque aí também vai as pessoas que pegam o lixo daqui. Aí é onde vai cachorro, tá bom? Até mais. Eu vou usar o mesmo elevador que eu. Ai, ai. Eu mereço, viu? Licença. Você de novo, moça? Tudo bem? Com excelência, né? Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que... Se você não entendeu aquele dia... Você não pode usar esse elevador, moça. Moça, mas eu posso usar esse elevador igual a você. Por que que eu não posso usar esse elevador? Sabe o que acontece? É que, assim, é... É que... Você já viu que tem o social e o de serviço, né? Claro. Então, o de serviço geralmente são pra pessoas que... Trabalham como doméstica no prédio. São os bicheiros, as faxineiras. Onde eu quero que você se encaixe. Então, assim, é também quem vai andar com o cachorro. Eu, quando ando com o cachorro, Eu não posso andar nesse elevador do outro ou do outro. Então, é a mesma coisa que vale pra você, entendeu? É meio como se a senhora fosse o meu cachorro. Então, eu acho que a senhora já sabe o caminho, né? É por aqui, ó. A senhora vem aqui. E aí, ó. É só apertar o elevador que a senhora... É lá que a senhora pode estar, tá bom? Muito obrigado. Gente, você é uma pessoa mais educada do mundo falando que essa senhora não vem entendendo que ela não vem entendendo pegar esse elevador. Ai, ai, viu? Nossa senhora, é muito difícil de ser educada com uma pessoa sem noção desse jeito. Boa tarde. Boa tarde. Moça. Acho que esse não é seu elevador, como já falei das outras vezes. Acho que seu elevador é... É aquele que eu te mostrei. Então, mas eu tenho a sensação que o senhor está me hostilizando... Não, não. Hoje tem o que? Minha roupa, minha roupa... Não, não é por causa de mim, é por causa das outras pessoas. É tipo assim, é porque... Assim, a minha empregada é como se fosse a minha família. Assim, eu até deixei uma comida no mesmo horário que a gente na cozinha, sabe? Eu não tenho problema nenhum. Mas sim, sabe como são as pessoas, né? Não, não, não. Tipo, pra mim, tudo bem. Pode deixar. Mas, caso... Fica tranquilo. Eu vou pegar o elevador do qual o senhor costuma me informar todo dia. Tá bom. Com licença. Muito obrigada, viu? Ricardo, viu? A gente tenta me segurar você. Quer saber? Eu acho que eu ia falar. O responsável do condomínio. Porque você não está verbal, não. Você está mesmo. Não pode acontecer esse tipo de coisa, gente. O senhor me chamou, eu estava ouvindo mesmo falar com você. É, é... Saber que era alguma coisa envolvida, senhora. Eu sabia que eu ia reclamar. Eu tentei te alertar várias vezes. Você não poderia ficar andando no elevador social. Não é o correto, né? Olha, Henrique. Tudo bem, doutor Gustavo? Sim, fui eu que pedi para o senhor descer. Porque sei que você é um dos inquilinos aqui do prédio. Eu estava conversando com a senhora Laura. Ela pediu para poder me chamar. Eu, como síndico, tenho um assunto muito importante para tratar com o senhor. Senhora Laura, tá? Tá, tá. Pode falar. O que você tem que ser tão importante para tratar comigo? Bom, é um assunto muito delicado, mas muito importante hoje em dia, inclusive, para poder se falar. Se você não sabe, a senhora Laura é dona das duas coberturas aqui em cima. E também proprietária do apartamento onde o senhor mora. E ela me disse uma coisa muito indelicada da sua parte. Parece que já é a terceira vez que você se encontra no elevador, não é mesmo, dona Laura? Sim, sim. E você pede para ela usar o elevador de serviço. É quase como um menosprezo à pessoa que ela é, independente de saber de onde ela veio. Então, eu acho que talvez você esteja confundindo um pouco as coisas e sendo um pouco preconceituoso, não? Não, é só... É só porque foi o que eu achei mesmo. Eu achei que ela, de fato, tinha que usar o elevador de serviço porque ela está vestida dessa forma, né? Enfim, acho que o que o senhor não entende é porque isso acaba se configurando no racismo estrutural, inclusive. E por falar em confusões, eu acho que também tem uma dívida para o senhor pagar porque ela está me falando que, coincidentemente, o prédio, o apartamento que você mora está devendo mais de três meses de aluguel. É irônico, né? Sim, sim. Toda vez que ele liga, ele dá uma desculpa que está com problema, que está meio apertado. E a gente, como ele tratou diretamente comigo, a gente vai protelando a dívida, né? Mas agora, eu, por ele não me conhecer e a gente mora lado a lado um do outro, né? E toda vez que a gente... E agora eu não sei o horário de trabalho dele com a minha caminhada aqui. Coincide. Todas as horas que eu chego no elevador, está lá ele. Então, está desagradável, está ruim, né? Então, eu gostaria que o senhor tomasse uma providência. E ele está me dando ordem, como se ele fosse funcionário ou membro da equipe de cuidados do condomínio, que ele não é porque, independente de eu ser ou não uma pessoa que não possa usar o elevador, eu acho que ele não tem essa autonomia ou eu estou enganada? Não, senhora Laura. A senhora está certíssima. Como eu te disse, isso acontece quase todos os dias aqui comigo também. Bom, mas eu acredito que você deveria agradecer, viu, doutor Gustavo? Então, assim, agora fica a critério da dona Laura, né? Se realmente abona esses três meses de aluguel ou se realmente ela vai pedir para você sair. Usar, quem sabe, a saída de serviço. Então, como o seu contrato termina mês que vem, eu acho melhor agora você tratar com a minha advogada, certo? E eu não vou renovar seu contrato. Então, a gente termina por aqui a nossa conversa, tá bom?